Fala pessoal PG, mais uma super novidade aqui para o canal Espaço Presca para a loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador Muitos de vocês me pediram, eu quero Hélice da Dojo Dá uma olhada nessa bancadinha aqui, improvisada que a gente fez aqui no pesqueiro Tacamores Sportfishing Olha só que hélice muito bacana, até tirei uma da embalagem aqui para você ver Olha que bacana pessoal, tamanho fantástico, muito legal É que claro, está presa aqui, então não vou nem, mas eu vou tirar para vocês verem com detalhe Essa aqui eu já abri mesmo, e essa aqui depois eu vou trazer na prática aí, vou mostrar o trabalho dela para vocês Olha só, hélice bem solta, bem solta, bem bacana, vocês vão ver Deixa eu puxar aqui, olha só, hélice bem solta Isso aqui, eu vou trazer depois o trabalho para vocês na prática A cor fantástica, esse limão com esse rajado aqui, ficou muito legal O tamanho é bem bacana, peso de arremesso é bacana Eu mandei algumas hélice dessa lá, meu amigo lá em Trismarias, arrebentando de pegar peixe Ficou um tamanho perfeito aí para você pescar os azuis e os amarelos, principalmente os azuis Ficou muito 10, lembrando, isca totalmente em madeira, feita artesanalmente Por isso que tem esse acabamento tão bonito, é uma a uma, feita a mão, tá pessoal Aqui eu trouxe só alguns exemplos de cores para vocês, alguns poucos exemplos de cores para vocês É uma isca fantástica, valeu muito, mas muito, muito, muito a pena a gente esperar Eu pedi para eles desenvolverem na dojo, eles desenvolverem essa hélice Tem os tamanhos grandes para Amazonas também, os tamanhos maiores Que já são super, super, são consagradas aí no mercado E agora ele está fazendo esse tamanho perfeito aí, para você pescar os azuis Vou trazer também as grandes, o pessoal que gosta de pescar no Amazonas O pessoal que gosta de pescar de mar também com hélice, vou trazer Mas essa é uma novidade bem bacana e nova Antes de eu falar para vocês, deixa eu mostrar aqui as características dessa hélice Vê se você consegue pegar aqui Ela chama-se hélice de tiger O tigre, hélice de tiger Ela tem 8,5 centímetros e pesa 18 gramas É um peso de arremesso maravilhoso para você trabalhar, viu pessoal Fantástico, vocês vão gostar demais Lembrando, vou trazer essa hélice na prática, mostrando o trabalho dela Com equipamento bem equilibrado para ela, tudo direitinho Vocês vão gostar demais Isso aqui espalha uma água, faz um barulho Ficou simplesmente sensacional, ficou perfeita Feita, eu já fiz, já pesquei com ela Mostrando o trabalho para vocês ainda não Mas vou trazer o vídeo mostrando o trabalho para vocês Mas eu experimentei, trabalhei junto com eles O desenvolvimento ficou simplesmente formidável Hélice de tiger da dojo Feita em madeira, artesanalmente Tem várias e várias cores Vou deixar o link dessa linda hélice Aqui na descrição do vídeo Só clicar, você já vai ver as outras cores Ver como é que funciona O que tem, o que não tem Como é que está Preço E se você quiser, também pode adquirir Valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Novidade, bem novidade mesmo Lançamento de mercado Aqui no Espaço Pescar Deixa aquele joinha para a gente Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E se você quiser, também acione aí a sinetinha Valeu pessoal, até o próximo vídeo Fui! Fui!